Olá pra você que é compor o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em Minuto. Pelo menos 28 pessoas foram presas e 10 armas apreendidas em 19 bairros da capital somente neste fim de semana. Até essa madrugada, um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas. E o jovem de 28 anos foi desgatado com vida de um afogamento na Praia Ponta Negra na manhã desta segunda-feira. Uma equipe de bombeiros militares de guarda-vidas esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis para estabilizar os sinais vitais da vítima. E a policlínica Gilberto Mestrinho, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, retoma os seus serviços entre os testes de HIV e hepatites virais B e C, com a flexibilidade das medidas de distanciamento social. Eu sou a Seiba Monique, do Portal Norte de Notícias.